Fala pessoal, aqui o Cleiton Martins. Muita gente tem dúvidas de como começar uma carreira como artista, como cantor, ou como lançar um projeto, já que se já estiver no mercado, né? Seria gravação de single, gravação de EP ou gravação de álbum completo? Então, tô aqui pra te ajudar hoje com essas informações. Se você curtiu a ideia, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda vez que eu lançar um vídeo, você vai ficar atualizado e vai receber em primeira mão, ok? Vamos lá. Eu gravo pra muitas gravadoras, gravo pra muitos cantores independentes também, tanto no Brasil como fora do Brasil também. Na hora de gravação, na hora de gravar, de começar um projeto, eles geralmente têm essa dúvida, né? De como seria, qual é a melhor opção. Single é uma música só, né? Ele lançaria uma música e depois gravaria, posteriormente, outra música. A opção número 2, EP. EP você vai lançar três músicas, quatro, cinco, seis, sete, até oito, assim, é um EP, né? E a opção do álbum, né? Que são dez faixas, né? Ó, a crítica é nove, já é um álbum. Nove, dez, onze, doze, 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 doze. Eu gravei o CD, vem o teu reino do Davi Sá, você tem quatorze faixas, cara. Quatorze ou quinze faixas? Enfim, quatorze ou quinze faixas. Então, hoje em dia, tá bem diversificado, né? Você pode, tem várias opções de você escolher. Eu queria, eu dou, eu queria aconselhar aqui, como eu tenho aconselhado os artistas que a gente tem começado projetos e, ao longo de, há tantos anos a gente vem gravando. E eu sempre sugiro, eles sempre me pedem a minha opinião, né, sobre os projetos, sobre o que fazer sobre o projeto. Porque quando a gente encara, quando a gente aceita entrar num projeto, né, a gente tem que abraçar tudo, né? A gente tem que ver o repertório, quantas faixas serão, onde vai ser gravado, quais os músicos vão ser chamados, qual a vibe do projeto, qual o segmento do projeto. Onde vai ser mixado, onde vai ser masterizado, onde vai ser finalizado, qual a data de lançamento. Tudo isso, né, tá ali no projeto e o produtor, ele tem que participar de todas essas etapas. Eu faço questão de participar porque eu sei que a minha opinião vai ajudar de alguma forma, né? O produtor sempre tem uma visão muito ampliada do mercado, né? O produtor tá sempre ouvindo muito, ouvindo muita coisa. Então, o produtor consegue ajudar muito no projeto do artista. Eu sempre pergunto quando é um projeto novo, digamos assim, um independente, qual o orçamento que ele teria pra esse projeto. Às vezes o orçamento só vai no single, só consegue ir até o single. Então a gente começa a gravar com o single, então a pessoa, o cantor tem um tempo pra se projetar, pra gravar o segundo single. Quando o orçamento é um pouco mais amplo, uma boa sugestão seria gravar um EP. Digamos, com cinco músicas. Porque o que é que você faz? Você faz um EP com cinco músicas, lança nas plataformas digitais. Você faz o clipe música por música e vai lançando. Todo mês você lança uma música. Eu acho que isso é a estratégia das mais usadas pelas gravadoras. Então você faz um EP de três a cinco músicas. E então, durante o ano, você vai liberando as músicas. Todo mês você libera uma música. Essa estratégia funciona muito. E tem a terceira opção, que a terceira opção é do álbum completo. Onde você grava dez faixas. E você tem o ano todo ali pra trabalhar. Você vai gravando o clipe um a um, um a um. Ou pode gravar uma live também. Live de todas as músicas. Das dez. E vai soltando mês a mês. Eu acho que isso também é uma estratégia que funciona muito. Inclusive, eu acho que é um bom custo-benefício também. Que você consegue economizar custos. Porque quando você negocia dez músicas num projeto. É diferente negociar três músicas ou uma música. Então você tem como fazer um orçamento mais completo sobre isso. Até com o pessoal de vídeo. O pessoal, o ambiente que vai ser gravado. O local. A ornamentação. A decoração do local. Então tudo isso você tem que botar na balança. Pra você, no final, ver o que é que vai se encaixar mais com o teu perfil. Com o teu projeto. Com o teu orçamento. Com todo o planejamento que você fez. Durante a sua carreira. Ou o seu início. Pra iniciar a sua carreira. Tá? Essa é a minha opinião. São essas as minhas estratégias. Com os nossos projetos. Que nós iniciamos aqui. Eu espero que tenha ajudado você. Tá? E vamos lá. Um abraço. E vamos lá.